Você está ouvindo Jornada do Vôlei Solou o Lopes, mandou longe, para fora, ponto do Minas 12º ponto, 18 a 12, Léo Abraão Isolou, pulou muito alto ali o Lopes, conseguiu jogar a bola por cima do bloqueio Mas foi muito forte, onde para fora ele comemora os jogadores do Minas, 18 a 12 Paulo, se pedisse vídeo cheque, ganhava, porque pegou no dedão do Kelvin E parou o jogo Parou o jogo, acho que foi o Felipe, né? Parou o jogo, Rogério? Fala aí, Rogério O Felipe parou o jogo, mas se pedisse ali na câmera de trás Ver que o dedão, o dedão da mão direita do Kelvin balançou Se tivesse pedido É que o Lopes fez o sinal, não, 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 e aí? O próprio Lopes falou que não, mas olha, se tivesse pedido Acho que nem ele viu, né? Tinha dado o vídeo cheque, acho que nem ele viu, a pancada foi tão forte Não percebeu Mas eu acho que pegou, hein? Eu acho que pegou Mas é o seguinte, o Sada está caminhando abraçadas Mas aí você vê que o tempo foi bem rápido Só para dar uma esfriada mesmo aí no saque do Minas É só para quebrar qualquer ação de reação, né? Para quebrar qualquer ritmo Exatamente Qualquer possibilidade de reação Passar a bola para o outro lado Já é uma, talvez uma virtude aí, não sei Mas o time do Sada está num momento muito bom no jogo E caminhando abraçada para o time Matheus Pinta no saque 18 a 12 Coloca esse saque em cima do Luquinha A bola foi lá para trás Rodriguinho teve que buscar No manchetão Lopes vai passar Passar no toque Matheus Pinta Everaldo Levantamento aqui para o Honorato Tentou largar Tinha bloqueio do Lopes Aí do Minas, de novo Bola para o Honorato Bloqueio do Sada Cruzeiro Mas aí foi para fora Passou por dentro Passou por dentro É Então ponto do Sada Ponto do Fiat Gerdal Minas Décimo terceiro ponto Já caiu a diferença Caiu a diferença Cinco pontinhos É, 13 a 8 18 a 13, melhor dizendo Nossa Agora embaralhou tudo aqui Matheus Pinta No saque 18 a 13 Cinco pontos ainda Vantagem do Sada Cruzeiro Cruzeiro Dá sete pontos de fechar O sete e o título E agora o Matheus Pinta Coloca na rede Agora seis Há seis pontos do título 19 a 13 As rádios você confere lá Em Rádio Polo Esportiva Um Rádio Polo Esportiva Rádio de todos os esportes Agora o Honorato Conquista mais um ponto ali Para o Fiat Gerdal Minas Bola levantada Ele explora o bloqueio Ali pela entrada de rede Décimo Quarto ponto do Minas 19 a 14 Quem vem para o saque É a equipe do Minas Pararam o jogo ali, gente? Acho que não, né? Vamos ver, não? Não, teve aí As mudanças de novo O PA Voltou agora o William E o Vissoto para a quadra Então desfez aí a versão Do 5-1 O Neri William, inclusive, lá no saque William vem para sacar Suspende a bola Coloca o saque Em cima do Lopes Cachopa levantou Na ponta para o Wallace Ele explora bem o bloqueio O Wallace Ponto do Sada Cruzeiro 20º ponto Léo Abraão 20 a 14 20 a 14 Apenas 5 pontos Para fechar o jogo, né? O Wallace foi muito bem Explorou o bloqueio ali O Líbero Da equipe do Minas Tentou Ali tem uma reação, né? O Mike Mas não foi possível Agora também entra o Rec De novo para o saque Guilherme, o Rec Vem para o saque Bola, suspensa Manda o saque em cima Do Leozinho Vê o levantamento Lá na ponta Para o Norato Ele explora bem o bloqueio O Norato Agora atacando ali Pela saída de rede 15º ponto Do Fiat Gardal Minas 20 a 15 Léo Abraão É, boa bola do Norato Ela bateu nos dois braços Rodriguinha Acabou indo para fora E vem o próprio Norato Agora para o saque Para o Minas Norato Já apostos Bola, suspensa no ar Saque em cima do Luquinha Bola lá no alto Cachopa levantou Para o Wallace Bloqueio do Minas Leozinho Estava marcando ali A saída de rede O ataque do Wallace Leozinho Ponto do Minas 16º ponto 20 a 16 O Minas Se aproxima Léo Abraão É, a bola passou um pouquinho Ali do Wallace Ele teve que fazer Uma espécie de alavanca Ali com o braço Para tentar concluir o ataque Acabou não sendo tão forte Pegou no bloqueio E não teve muita sorte Aí o jogador cruzeirense É, mas agora No saque O Norato Manda na rede Ponto do Sada Cruzeiro 21º ponto 21 a 16 Ainda hoje Campeonato Brasileiro Quinta rodada do Brasileirão 2022 Você vai conferir ao vivo Palmeiras e Fluminense Hoje 3h30 da tarde Lá no site Da Rádio Poliesportiva Acesse lá o nosso site E clique no link Rádio Poliesportiva 2 Localizado lá na seção Ouça as rádios Rádio Poliesportiva A rádio de todos os esportes Agora o saque errado ali Da equipe do Sada Cruzeiro 17º ponto Do Fiat Gerdau Minas 21 a 17 Vem para o saque O Kelvin Saque em cima do Lopes Vê o levantamento Ali do cachorro Para o Wallace Ponto do Sada Cruzeiro A bola pega no bloqueio Vai embora Ponto do Sada Cruzeiro 22º ponto 22 a 17 Léo Abraão 3 pontos Para o título do Sada Cruzeiro 3 pontos Agora foi mais inteiro Na bola o Wallace Conseguiu atacar Muito bem A bola acabou batendo Ali no Pinta Indo para fora 22 a 17 Sada Cruzeiro E pede tempo Minas Pediu tempo O Neri Rogério Está muito complicado Na pontuação Está difícil agora Está difícil O Neri para o jogo Por parar mesmo Não tem muita Tem que tentar Alguma coisa Mas está muito difícil O time do Sada Está mantendo o ritmo O Honorato Não podia ter perdido Um saque Devia ter mantido o saque Passa a bola para lá O bloqueio está chegando Entendeu E agora está complicado Falta 3 pontos Só E dificilmente O Sada O Minas precisa fazer 8 pontos O Sada só 3 Fica difícil O jogo E o Sada Merecidamente Na partida Esse placar É merecido O Minas Teve as grandes chances No segundo set E não aproveitou E o Sada As chances que teve Abraçou Então está aí Com todos os méritos O Sada Sendo aí Campeão novamente Da Superliga Olha o Leozinho Tentou atacar Atacou A bola explodiu No Rodriguinho Foi embora Ponto do Fiat Gerdau Minas 18º ponto 22 a 18 Leobrão Sim Pé O Leozinho Perdão Está um pouco Afassado da rede Mas conseguiu Fazer um bom ataque Pontar de novo Para o Minas 18º agora Para a equipe Que vem jogando de azul Hoje vem aí O Vissoto para o saque É a equipe Minas tenista 22 a 18º É o Minas Não vai conseguir Os dois títulos Na Superliga Feminina Conquistou o título Na sexta-feira Da semana Retrasada E agora Vai o Cruzeiro Ficando com o título Olha o levantamento Bola para o Lopes Lá na entrada De Yed Ele coloca no chão Uau Lopes 23º ponto 23 a 18 Rogério Costa Lopes é o melhor Da partida hoje Nossa opinião Já estou Tendencioso O melhor O melhor da estratosfera E o maior jogador Da história Do Fala sério Lopes Ou alguém Não Eu vou te falar uma coisa O Rodriguinho Rodriguinho Hoje o dia foi do Rodriguinho Meu voto é Lopes Temos do Sada Temos do Sada Do Sada O Rodriguinho foi o maior pontuador Principalmente do segundo set Que ali pra mim Sacramentou o título Do Sada Hesley no saco Só um minuto Rogério Vem o levantamento ali pro Vissoto Pra fora a bola do Vissoto Pra fora a bola do Vissoto Ele pede um toque ali no bloqueio Mas o ponto já está computado Mete o ponte pro Sada Cruzeiro Olha Pegou Pegou no bloqueio Pegou no bloqueio Pegou no lado Então Se tem videocheque Tem direito Ponto do Minas 19º ponto Léo Brown É o ataque do Vissoto ali Pegou no ombro do Lopes Acabou indo pra fora Ele foi muito incisivo na reclamação Pediu ali A checagem E parece que o ponto vai ser realmente Computado pro Minas E o seu voto, Léo? Gostei do Rodriguinho também Acho que ele foi muito bem Mas concordo que o Lopes aí Fez uma excelente partida Foi fundamental aí Nos momentos que precisou, né? Mas é capaz de dar a Wallace Como sempre Porque aí já entra Na votação Entra a popularidade do jogador Mas vamos ver Tem troféu viva vôlei hoje sim Um outro cara que nós não falamos aqui Que entrou muito bem Na partida Foi o Otávio, hein? É O time do Cruzeiro inteiro Aí você vai falar também O Cachopa hoje Deitou e rolou Não, Cachopa Deitou e rolou Leozinho no saque Pancada em cima do Luquinha Vê o levantamento Bala no Lopes Ele explora o bloqueio Agora sim Match point 24 a 19 A um ponto do título Sada Cruzeiro A um ponto Pra ser campeão Da Superliga Masculina 2021-2022 Léo Abraão É isso aí Péu Lopes Que agora Comentávamos que Um dos melhores jogadores Aí da partida Aparecendo muito bem Nesse finalzinho De terceiro set Agora tem a chance De fechar o jogo De ser campeão Da Superliga Depois de quatro anos Do Cruzeiro No saque Cachopa Mandou o saque Pra fora A bola do Cachopa 20º ponto Do Fiat Guerdal Minas Mas a bola do jogo A bola do título A bola da temporada É do Sada Cruzeiro 24 a 20 Pra terminar o jogo Pra terminar a Superliga Masculina Essa Superliga Que foi espetacular Foi sensacional Já estamos com saudades Dessa Superliga Vem para o saque Mateus Pinta Bola suspensa Saque Mandou na rede E acabou 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 O Sada Cruzeiro É campeão Da Superliga Masculina Temporada 2021 2022 Léo Abraão Os jogadores Se cumprimentam Muita festa Em Uberlândia A festa É do Cruzeiro A festa é cruzeirense É um grande jogo Aí na equipe Do Felipe Ferraz Três setes a zero Da coisa que Segundo sete Super disputado Passando de 30 pontos O Cruzeiro consolida Uma grande campanha Nessa temporada Da Superliga E como eu disse Há pouco Depois de quatro anos Voltando a conquistar Mais um título A última temporada A última conquista Foi na temporada 17 e 18 Então agora o Cruzeiro Conquista pela sétima vez Da Superliga É o maior campeão Nesse formato De disputa Encosta no rival Minas permanece Com nove títulos Agora o Cruzeiro Com sete Consolidando ali Na segunda posição São como um dos maiores Campeões aí Da Superliga 3-7 a 0 Parciais 25-20 36-34 E 25-20 Sata Cruzeiro Campeão Campeão Sata Cruzeiro Título Merecido Meu caro Rogério Costa Ah Sem dúvida Sem dúvida Merecidíssimo O Sata Um dos melhores times Do mundo Né Um sexteto Fantástico Esse trabalho Do Felipe Ferraz Assim Coroado Né Aí o Fábio Preparador físico Pra mim Um dos melhores Preparadores físicos Do Brasil No momento Né E E assim Um Um jogo Fantástico Do Sata Que aí Sobre os olhares Do Renan Dao Zoto E assim E esse cara Esse cubano aí É coisa É O cara joga Muito vôlei O Alass Não precisa nem falar Acho que o Renan Já deve estar chamando Ele e o Vissoto Vem cá De volta Vamos treinar lá Venha pelo amor de Deus Vissoto Você está convidado também Tomara Né Mas o time do Sata Merecidamente Foi campeão Já no primeiro set Dominou Segundo set Ali Já foi o jogo Mais natural Das duas Pares Das duas equipes Né E ali Foi o fator Preponderante Pro título do Sata Que foi essa virada No set Ainda teve Mais quatro Matchpoints Quatro ou cinco Matchpoints Vocês me corrijam aí E Pra fechar E aproveitou O que o Minas Não conseguiu fazer Então assim É Tá O título Tá na mão Realmente Da melhor equipe Do Brasil Né Uma das melhores Do mundo E Tá aí Isaac E Cachopa Fechando com Chave de ouro Eles estão lá Deixando o clube Indo pra jogar na Itália Né E E o Felipe aí Coroando Seu primeiro ano Como treinador Título mundial Dois títulos E Superliga Título mundial E a Superliga Rádio Polo Esportiva A rádio de todos os esportes